E aí galera, beleza? Leandro Farini na área, mais um box review pra vocês, dessa vez trazendo um pacote da SimProjects, contendo SPID, GIMAX e HeavyBurner com conta giro. Começando pelo SPID, velocímetro digital, 3 dígitos, muito simples de usar, plaquinha USB, conecta no computador, o computador reconhece na hora, totalmente plug and play. Entrou no software, muito fácil de configurar, só instalar o plugin do jogo e já está funcionando. GIMAX, mostrador de marcha totalmente digital, também muito simples, padrão mini USB, plugin play, o software muito fácil de configurar, não tem nada praticamente pra configurar, apenas coloca o plugin e já começa a usar. Por último, a grande estrela de todos, o HeavyBurner, que é uma placa USB que você pode controlar tanto um conta giro quanto um velocímetro analógico, isso mesmo. No caso, você vai precisar de duas unidades caso você opte em usar o conta giro e o velocímetro analógico. No meu caso, estou usando com um conta giro, com um shift light. Esse conta giro tem diversas cores de iluminação bem bacana. É isso, é muito simples também. Esse, no caso, ele possui uma fonte externa, pequenininha, pra poder alimentar, é claro, a iluminação e o motor também do conta giro. Muito fácil, muito simples de usar. Basta você configurar ele ali no software, configurar ali no, usando o botão mod, o delimitador, né, pra shift light funcionar. E já está funcionando. Segue um vídeo demonstrativo, valeu galera, até a próxima, fui! E já está funcionando. E já está funcionando. E já está funcionando. E já está funcionando. O que é isso? 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 O que é isso?